tô ganhando só Mariana pra botar pra jogar bola né mãe eu também já tá conseguindo no último número no último número eita quem pega aquela caixinha ganha ganhei ganhei ele move é muito maneiro, olha só olha o barulho que ele faz que maneiro olha aqui muito show gente vou levar em feira vim pagar umas contas e resolver algumas coisas que eu tenho pra resolver porque essa semana já é chegada a hora de partir né infelizmente é muito maneiro olha pra isso que maneiro essa exposição é o mais maneiro gente muito maneiro o espinossauro muito diferente o espinossauro olha pra isso olha meu espinossauro gente a exposição é linda vale muito a pena me conferir no boulevard olha aqui tudo as crianças estão loucas vou mostrar assim pra vocês ter noção do tamanho dos bichos são enormes tá aquele ali mexe a mãozinha a boca grita olha a respiração gente na costela dele as mãozinhas mexendo na cabeça olha o aquilossauro gente esse é o último que faltava pra ver o mais estranho que eu vi até agora é de arte de feira de santana que lindo gente comprei meninas esse cantinho de água aqui ó da marca Soprano por R$14,99 olha que lindo né e comprei também mais meia dúzia desse copo aqui que foi R$26 seis copos de R$450,00 para dar de presente para o amigo olha que lindo oi meninas ó vim mostrar pra vocês comprei esse condicionador aqui da Scala ó cachos marcantes que custou meninas o condicionador R$6,99 o shampoo da mesma linha custou R$5,99 e comprei também lindonas esse shampoo da Monange que tava de R$3,99 tá a promoção lá no atacadão ó meninas esse aqui é o é hidratação intensa bioforma extrato de oliva tá com bate quatro sinais de ressecamento Oi meninas como vocês estão de frio meninas essa semana eu demorei até pra lavar o cabelo devido ao frio tá um conselho que eu dou pra vocês mantenha o cabelo olá pessoal my god tu gosta se pular né não tem graça teve graça não tia não teve não teve me ter na coisa bom dia bom dia vamos passear vamos passear e vamos pra roça e Nana já tá com a língua azul como é Nana comer o que Nana gelatina de tudo e frutos olá quem é você Mariana as coisas que ajudam são as coisas de estar um parente como o que é já tá com a língua filha quer tu кладa E aí E aí E aí E aí Turiquinha E aí ó O negócio de trás né Apenas tá aqui minha prima Carol Laurinha aqui pequenininha ó Fala oi Laurinha Oi E Mariana Minha sobrinha admirando a paisagem Estamos aqui ó a mesa montada na roça Meninas tá vendo E aqui em cima a gente tá debaixo de um pé de pau Isso aqui é pé de que mesmo De caju gente Uma delícia aqui a gente vai almoçar na estante A minha tia Vera todo mundo aqui ó pra lá Como é que bonito Um lugar muito simples gostoso que a gente adora vir Aqui que era a casa da minha avó Tá E daqui a pouco a gente tá almoçando Dá tchau Nana Tchau Dá beijo Dota um beijo pra todo mundo É os troços né É os troços né Cê pra todo mundo Tchau 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 Obrigado.